O armistício em Cruzeiro é porque ele foi assinado aqui. Tem coisas que a gente tem que entender. Primeiro, o armistício que foi assinado em Cruzeiro tem ligação direta com o nome da cidade. Porque Cruzeiro, porque os caminhos de São Paulo e Rio de Janeiro se cruzavam no centro e tudo acontecia aqui. A cidade já tinha sido bombardeada cinco vezes. Tudo que acontecia no Brasil passava por Cruzeiro. Então, tudo, tudo, tudo estava acontecendo aqui. Para você ter noção, o cheiro das batalhas e dos corpos lá no túnel estava chegando aqui. Tem ata de câmera. Tudo é relacionado a registro, até policial, falando que os corpos, o cheiro deles estão chegando aqui. Então, a batalha estava muito violenta e nós não tínhamos mais o Capitão Neco. Desde o dia 5 de agosto, na Revolução de 1922. Dia 16 de setembro, a cidade tinha sido dominada pela tropa federal. Em seguida disso, pontes tinham sido explodidas. Se você reparar todas as pontes que tem arco, por exemplo, Cachoeira Paulista, Queluz, Lavrinhas. Foram pontes que foram estouradas e explodidas, que tiveram que ser restauradas. Elas estavam, assim, todas arrebentadas e não tinham mobilidade na área urbana. E a população estava chocada com isso também. E o combate estava cada vez pior, cada vez pior. E não só isso, como a população não estava dando sinais de que eles iam parar com a guerra. E tanto que, tanto o lado paulista quanto o lado federal, eles estavam cansados de lutar. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram a um bem comum de parar a luta. Não houve uma rendição. Rendição é quando um dos lados coloca as armas no chão e fala, ó, parei de lutar contra você. Não, ambos os lados pararam e falaram assim, olha, vamos parar? Tá ficando feio, tá, tá, nós estamos saturados. Porque o estado de São Paulo estava se adaptando cada vez mais. Ah, vocês têm capacete que era feito de forma de panela, tinha feito lança-chamas, tá? O treblindado foi uma ideia que nasceu da enciclopédia das locomotivas que foi feita na Politécnica de São Paulo, que eles encontraram num livro lá, que era todo o arsenal da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam tirando armamento de museus e trazendo diretamente pra ser duplicado da Primeira Guerra Mundial e colocado em ativa durante a Revolução de 32, né? Então, mediante, o estado de São Paulo está sempre se adaptando e a batalha está tão sangrenta. E Getúlio Vargas viu isso, o Pedro de Toledo viu também que a batalha estava cada vez mais sangrenta. Eles se uniram e falaram, ó, vamos parar de lutar. Você dá a Constituição pra gente e a gente para de lutar também, né? Então, viemos pro lugar onde tudo se encontrava, né? Onde as batalhas mais sangrentas aconteceram, que foi, assim, pelo menos o registro que eu fiz no túnel, que até hoje tem 250 cruzeirenses e pessoas que lutaram por cruzeiro, que tem 250 tombados lá, eu encontrei lá. E, entre outros, né, também que são pessoas não registradas e civis, eles vieram pra cá, pessoas que morreram no centro da cidade, que o objetivo principal também era estourar a estação, que era o objetivo principal também, as principais vias de acesso. Tanto que tem fotos aéreas, né, da década de 30, que eu tenho na minha página, que você pode ver que eles tiraram foto pra acertar mesmo. Era a estação, era desde igreja que houve pessoas se escondendo dentro de túmulo, escondendo dentro de jazigo, pra ver se fugia das metralhadoras de avião, né? E casos de pessoas, por exemplo, assim, que tinham sido metalhadas, né, metalhadas e cortadas, que você pode ver no Cruzes Paulistas, que as consequências foram drásticas, né? E as marcas da Revolução, você vê até hoje. Então, aquilo pra época, na época que foram 90 anos quase já, né, até hoje foram muito severas, que você vê. E o armistício foi necessário pra época tão chocante. Se hoje você vê, assim, qualquer batalha já é sangrenta entre dois povos, imagina um país inteiro lutando contra um Estado. Então, foi uma coisa, assim, bem necessária, até porque nós estamos falando da década de 30, um povo que estava vivendo uma economia voltada, principalmente, a se reerguer. Tinha acabado de sair de uma guerra mundial, de uma queda da Bolsa, né? E eles estavam precisando reestabelecer a economia e também começar a reerguer todo o Brasil. E não era nem o momento de estar começando uma guerra em si, mas se era necessário pra época, pra eles conseguirem os objetivos, até porque ambos os lados estavam defendendo prioridades pra eles. e o armistício aqui em Cruzeiro, ele foi feito exatamente por isso. Foi quando Getúlio Vargas esteve aqui das duas vezes que ele teve. Uma das vezes que ele teve aqui foi em, né, na cidade natural do armistício e outra foi na inauguração da Maxim. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Tchau, 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 tchau.